Alguém roendo a porta Alguém roubando a torta Alguém muito feliz Alguém bem narigudo Alguém que é bem babão Alguém que é bem bobão Alguém que morte em minha mão Mas ele tem bom coração Jacky, para de ser moleque Jacky, para de ser moleque Alguém roendo a porta Alguém roubando a torta Alguém muito peludo Alguém bem narigudo Alguém que é bem babão Alguém que é bem bobão Alguém que morde minha mão Mas ele tem bom coração Jacky, para de ser moleque 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 Jacky, para de ser moleque